Londrina está caindo aos pedaços, a chuva está regaçando tudo, choveu tanto, mas tanto que todas as ruas estão cheias de água, e as árvores né, as árvores a gente nem comenta, olha a situação, quebrou, simplesmente assim ó, quebrou. O problema, não são nem as árvores, o problema é lá em casa né, lá em casa já está uma bagunça, você está ligado, lá em casa já está tipo um terror, e parece que quebrou mais coisa, estou chegando lá só para ver essa situação, eu mereço né, o bom é que hoje todo mundo vai embora, hoje graças a Deus, todo mundo vai embora de casa. Eu vou para a casa deles, eu vou para a sua casa, para a minha casa? Ah, mas é o que lá? Você vai pagar uma churrasca, eu deixo? Ah, isso. Então vamos, a churrasca é do lado do meu quarto. Por que agora? Por que? É verdade, a sua área é separada da sua casa né? É ué, melhor né? É. Mais tranquilo, tem mais privacidade. Casa de rico? Ah é. Caraca, é o meio da rua aí. Eu entendi uma mulher na rua e o negócio deitado. Eu torço para não ter nada quebrado aqui, porque minha casa é lá no final do condomínio, é tipo final, final mesmo, por isso tem um lago lá gente, porque é a última rua do condomínio, e aqui é cheio de árvore, então se cai alguma ali no meio da rua, ferrou, ninguém passa. Então eu espero que nada de mal tenha acontecido, amém. Olha aqui, imagina, se tivesse caído uma árvore aqui, é o único caminho que tem para passar, se cai uma árvore aqui ninguém passa. O carro já deu uma rastelada, tá vendo? Tá até alinhadinha. É, de outras pessoas passaram. Vambora, vambora. Vou pra casa ver o que aconteceu. Tem mais ar que a cachoeira desse carro. Da hora que encheu o rio todo, ó, com a chuva. Sabe o que que aconteceu? Ali não tava aberto, eles abriram, porque senão ali ia transbordar. É, verdade. Olha aquela fumaça ali. Fumaça. 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 Fumaça com vapor. Eu tinha vapor. Mas com Deus. Nossa, o rio encheu muito, mano. Encheu aquele e agora encheu esse, que tava vazio. Vai escorregar, Iggy. O vidro que quebrou é aquele lateral, tô achando. Não é a porta toda, grande. Não é a porta que quebrou. Caiu com o vento? Caiu com o vento, é. O coxininho já tava quebrado. Eu botava tudo pedaçado no chão. E você viu o lago que eu mexer? Sim. Embaixo mesmo, meu Deus do céu Porque lá tá nascido Eu acho que tava lá Esse aqui é o de trás, né? Eu acho que é Então, esse aqui não tem armação Ele só vai naquele buraco lá atrás É só o vidro, Gui Mais coisa, mais bagunça Depois tem que tirar da piscina, lembra? A piscina vai quebrar tudo Vamos fazer jogar tudo dentro da piscina Mano, é tipo, é graução Nossa, olha aqui Olha a grossura Não, blindado não, é blindado Isso é aqueles vidros que tem um Tipo, só um cantinho que quebra lá É blindado É, tipo, temperado, não é? Eu acho que não vai ser tão caro, não Só um pedacinho Não é não, não é não É bem mais pequeno Era ali no fundo, os caras tiraram o vidro Pra subir o material Ah, eu sei naquele lugar ali Eu só sei que é de lá, porque eu tentei pular lá Vamos montar o vidro De novo e colar Monta aí com silicone Vamos ver que é aqueles produtinhos Que eles fazem de teste de celular, sabe? Quando trinca Vamos ver se vai funcionar É, vamos ver Eita Nervoso, Gustavo? Tá assustado? Tá louco? Tá o vidrão, hein? Tá o dever? Ah, tô Pra quem? Pra caixa? Pra Bradesco? Você escolhe? Você quer falar algum prender? Pra pagar? Mano, tô admirado com a refreja Pô, ali embaixo é feito a cachoeira A de baixo mesmo? Alagou Alagou Aqui tá construindo, reformando Não, alagou tipo a ruinha aqui Virando aqui, sabe? A rua tava cheia de água Sério? Tava cheio de menino Embanhando lá na cachoeira De lama Uhul Tudo gritando, emocionando Cadê? Tá ali embaixo ali Tá com água ainda? Não sei Ah, agora eu não sei Quando chegou, tava chovendo Tava cheio de água Hein, Luquinha? Você já quase encheu Não tava alagado ali embaixo? Tava Os moleque tava banhando lá Não tava? Banhando Banhando? Mas é, pô Você vai na praia fazer o que? Eu vou me banhar É, eu vou banhar na praia mesmo Não, você vai nadar, ué Deixa notícia, Paulinho Você vai nadar, Gustavo Banhar é quando você toma banho É Ah, mas eu costumei falar Então, mas você usa sabonete Na praia? Não Consta lá no mar? Os molequinhos tão fazendo sabonete? Então não é banho Ah, lama pode ser o sabonete, né? Então não é tomar no banho É só nadar ou brincar na água Ah, vou entrar na água Mais fácil agora Isso Aí, resolvido Paulinho Esse vidro todo é da onde? Não, tipo, um lugar só de... Não sei explicar É ali do canto É de ficar de enfeite ali do canto ali Não de enfeite Pra proteger a casa Vou dar uma notícia ruim pra você, Paulinho Porque essas roupinhas que você lavou, meu querido Já chegou, tava tudo no chão, né? É, tava tudo no chão Nós só conseguimos levantar elas ali mesmo Você lembra coisa? Eu te perguntei? Nossa, o ar-condicionado Molhou também Meu Deus do céu Não, molhou não Molhou? Molhou Vai ter que tirar daí Vai ter que colocar pra dentro Ali, ó Ali não molhou nada É Olha Paulinho, você lembra que eu te perguntei se você ia lavar a roupa hoje? Sim Mas aquele vidro do lado não é aquele ali, não, Edu? Aquele vidro do lado não é aquele ali, não? É verdade, o vidro é ali, ó Tem uns galhos, hein, pessoal? Do outro lado, aqui, ó Tem Tá preso? Não, não, isso aí é só sujeira Ah, tá Fá chuva Pelo menos agora o laguinho tá bonito, né? Alguém vai aqui? Vai aqui, garrafanha Vem aqui, então O que que é isso aí? Como assim você encaixou? Você pegou a pireia aqui na mão? Ah, é pequenininha Sim O que que é isso? Que susto, você quer pular na minha cara Você quer pular na minha cara? Ah, caiu Não pisa, gente Não pisa, não Perereca? Não é, credo É, ué Tu é? É, eu não Deu que deixa Não gostou muito de mim, não Cadê? Já que eles caíram Eu peguei uma Perereca fazendo guiche Pegou outro É o guiche, hein? É o tamanzinho É o tamanzinho, velho Ó o outro que ele pegou aqui, Edu Mas aqui vira sapo? Ó os caras pegou a perereca na mão Isso aqui vira sapão? Ó os caras, você que pegou? Ó aquela ali mais pequenininha ainda Você quer ver onde tem? Em todo lugar aqui agora, meu filho Em todo lugar você vai ver Mas dá pra não pisar, ganho Ah, tem até uma barata aí na sua perna É, calma, papi Sai fora, sai fora Você tem medo, Gustavo? Ah, 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 eu não sou bom Por quê? O que esse bicho vai fazer pro Gustavo? Sai fora Pega o Gustavo Mano, girei no mar Olha lá, Lucas Sua mão vai te deixar embora Sua mão vai te deixar, ó Sai, sai Aí, Edu Edu, o Gustavo tem medo Sai fora O cara não é do sítio Só finge Olha aí, quer que pega aquele ali Eu não vou pegar, não é que tá indo embora Ô, querido, vai comer agora aqui Sai Sai, Portuga Ô, alguém dá um jeito Olha aí, eu pulo alto Que bom, mano O Gustavo também Não é medo Eu vou ficar pegando O bagulho pra quem? Olha aí, ó Acabou Como que ela pula alto assim, né? Puta bichinha Eu pensei que era uma cobra, meu Nossa Eu pensei que era uma cobra Calma, cara Tá vendo uma barata lá no meu pé Não, uma barata também, não Ficou pálido Ô, você viu isso, mano? O bichinho subindo aqui Você tá maluco É que você não viu o rabo aí, gente Gritando na orelha dele Fingindo que era assombração Sai fora, Paulinho Ah, você viu o vídeo? Você espantou um lagarto na vida? Hã? Não, lagarto não Chega Chega Tá indo longe demais O menininho tá indo longe demais Sua mãe foi embora Deixou você aí, ó Alguém de vocês já espantou o lagarto? Não Não, não, não Eu sim Toma, Lívia Ah, mas não tem nenhum aqui Esse é o Richard Não? Ali, ali, ali A cobrinha ali Não Como é que eu vi hoje? Você viu hoje? Eu só bati o pé Que ele saiu numa boca E se ele for pra cima de você? Quê? E se ele for pra cima de você? A única coisa que ele faz É o nosso assim Ele tem um rabo que é de ferro Ele corta O rabo dele corta Sua perna Tem que tomar cuidado Pesquisa no Google pra você ver Nossa mãe tá indo lá Tá indo embora Tchau É que ela não vai no Google É a nossa mãe? Ela é quem? Minha mãe tá lá na rua 17 Ela é quem? Que que ela é sua? Paulinho Você tá bem? Você quer colocar um desses alentos pra você? Não, não Eu não gosto Eu tenho livres Eu tenho Quer colar? Eu tiro também Eu não consigo usar muito Mas você quer pra ficar bonito? Bonito Bonito eu já sou Olha aqui ó Ó Isso aí Não concordou não Segunda vez já Vamos embora Vamos embora Tchau Por que vocês tão com tanto medo? Que isso cara? Vocês não É ele que tem medo Você pegou também? Esse tá fazendo com o seu Nossa senhora Tem o 5 Nossa Mas é bonitinho pra caramba O Luque vai comer agora Melhor não Melhor não Vambora Alô Tem problema se eu levar um sapo dentro do carro? Hã? Se eu levar um sapinho dentro do carro tem problema? Mano Só não deixar ele cair Só não deixar ele cair, né? Obrigou Sai, 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 sai Sai Bagulho nojento Vai comer É uma perda de outra Dia tá acabando Eu e o Gustavo viemos aqui comer E o Portuga e o Maradona foi comer do outro lado Sushi Horrível Não gosto não do sushi Estamos lá agora mas com muita dor no coração Que nem conseguir sentir o cheiro do negócio eu consigo Ainda bem que tá de máscara Você não gosta de sushi, né? Eu nunca dei Você não gosta nem de peixe Não gosto Nossa, peixe é mó bom, peixe frito Eu achei que ia ter uma mesona aqui, gigante Cheio de coisa Não tem nada Não tem nada É que a gente já vai comendo e a mulher vai tirando os pratos Nossa senhora Quer sentar aqui? O pessoal não quer sentar? Vamos? Eu não gosto A gente já tem essa discussão A gente já tem essa discussão O Luquinha falando Tentando me ofender Pra eu comer sushi O Edu tá adorando Que ele pode entrar de máscara Que é obrigado a entrar E não tá sentindo o cheiro Hoje a gente tirou a máscara? É Mas pode tirar agora Tem um meme meu na internet Ele tá comendo sushi Sushi é a melhor coisa do mundo Aí embaixo tem uns caras Os gaúchos Tem que ouvir cada barbaridade Eu já ouvi esse Eu já vi esse meme E eu concordo Qual que é o melhor? Sushi ou churrasco? Cebolo Sushi Sushi ou churrasco? Eu tô nessa Churrasco Churrasco é churrasco Solzinho de alho Com a carona Uma picaninha Eu prefiro sushi Eu acho que assim São duas propostas diferentes Isso Tem que falar? É a mesma coisa que você falar de um carro super esportivo Não, não é comida Comida é comida Tem como comparar os dois Não tem Porque o sushi Ele é uma comida fresca E o churrasco é uma comida assada Tem gosto totalmente diferente É a mesma coisa que a Lamborghini Aventador e a Urus É duas propostas diferentes A Urus é super esportiva São dois dinheiros diferentes Uma você pode comprar e outra não A Urus e Aventador? É, mesmo lá Aventador é bem mais caro Mas só que eu Deixe ser uma Lamborghini Vou deixar vocês aí Vocês voltam com o Ravanha E com o Paulinho, fechou? E vai caber tudo mais lá? Cabe? Não comer mais ainda? É igual coração de mãe Sempre cabe mais um Eu também já tô no... Não, eu cheguei embora É que eu não tenho que chegar agora Eu vou ter que levar alguém embora Então eu tô indo embora Que eu tenho que levar que é longe, né? Alguém? Eu vou seguir Você vai levar ele embora depois? Não Em 20 minutos, né? Porque ontem você pegou meu carro E só voltou de madrugada Olha Que nem nem meu carro É do meu pai ainda Fica aí E aí, Luque, né? Só foi empresta Seu pai a gente foi Ele já emprestou pra mim Não pra você Mas você me emprestou Escondido Eu vou começar a tesourar Não, não pode, Luque É, não pode, né? Pode, não Só porque você viu o amor de sua vida ontem? O Mário? O Mário Júnior Você é louco Quer colocar um nota aqui? Meu Deus Quer colocar um nota aqui? Não, meu amor Você não sabia que o Mário Era o amor da vida dele Quando eles eram pequenos? Olha, chegou mais sushi É tudo Nossa Alô Oi, Paulo Pode, pode Ah, mas um pouquinho Só porque o Luquinha Chegou agora pra comer Nem perdido Fechou, então Quem tinha comido Eu não quero que iria já Alô O que é isso? Isso é arroz Com salmão E camarão empanado Vamos embora daqui Vamos embora Vamos embora Quer provar Pro, Gustavo? Não, não Já provou Um mês Um mês Se fosse frito Descia Tem green cheese Muito bom Ah, green cheese Parece só no saboei Cebua aí Então, para Eita Eita, farinha ali E aí, portuguinha Isso aqui Que criador de sushi É você que precisa pegar o negócio Olha lá Olha, olha Você viu, né? Olha o meu Quer que eu te leve embora aqui? Você vai ficar aí Ah, pode ser Vou levar ele embora, tá? Aqui a namorada dele falou que Se você quiser que o Luquinha Ele pode ir também Eu vou deixar isso aqui O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Quem me ligou hoje falando que estava triste? Que não tinha nenhum contatinho para... Não, eu não falei assim, Eduardo Explica as coisas, cara Eduardo? Não falei assim Falou meu nome, tá vendo? Tá mentindo Ele ligou se convidando para o bonezinho Que os contatinhos dele eram Não tem nada para fazer hoje O que a gente vai fazer? Olha isso Peixinho, cara? Peixinho, peixinho O peixe vai bem para a saúde Sério? Muito bem Malhar também, por que você não malha? Eu tentei pensar a resposta para você, Portuga Mas também cravei Que nem você Sabe o que é? Mas não tem tempo, Portuga Sabe o que é? Tipo assim, agora nesse horário A academia está fechada Então o que sobrou foi comer comida saudável Sushi Mas você podia correr, Portuga Em algum lugar Quer fazer a caminhada? Alguém está aqui por isso, ó Não, mas hoje eu fiz a caminhada Vou levar você também Eu não estou reclamando de nada Seu bocadura Para jogar para os outros Para jogar para os outros É Assim são os verões, Portuga E agora? A gente tem que se proteger aqui, ó O Eduardo está Eles dois vêm juntos Esse daqui já comprou o meu lado Vou levar ele para Cancun Portuga Sobrou eu e você para se defender Vou levar o Portuga para Cancun também E agora? Agora eu estou sozinho, então E agora, Luquinha? Eu vou me autodefender Quando a gente bater aqui é dois palitos Por um, Deus por nós E ele fez outro suborno Ele fez outra proposta para mim hoje Então daí não tem como recusar Vixe, Marinho Ei, Luquinha, você ficou sozinho Estou sozinho nessa? Tá Você e o Gustavo Não, o Gustavo já está do lado do Eduardo Não está vendo, não? Se eu comprar O Gustavo agora está trampando comigo no meu canal de games Vocês... Ih, Luquinha Se venderam tudo, cara Já era Meu Deus do céu Você está vendido também Ah, eu sei Não pode que o Norte me te amasse Então, está sobrou quem agora? Ninguém Ah, tem que pegar um no pé de alguém agora Sushi é horrível, né? É, um churrasco Meu Deus do céu Verdade, nossa Não sei nem que estou comendo isso aqui Vamos embora Tomou Não, bora não Quem vai tirar foto? Vou tirar dele aqui Por favor Dá um sorrisinho Para nós Tudo Agora, gente, responde uma coisa para mim De verdade mesmo Comida crua não é boa Fala a verdade Qual que é o melhor? Churrasco? Eu vou tentar provar Os outros falam que é da terceira Quarta vez que gosta, né? Sim, pois é Mas churrasco? A gente vai gravar Aqui deles Está vendo? Comprar não Vou falar a verdade Churrasco? Só que é a primeira vez que eu comi Eu não gostei É dois Até a terceira, quarta Primeiro eu não gostei Nunca mais quis também Nossa, na décima eu não gostei Na décima eu não gostei Sério? É E você comeu frito? Tudo Sério mesmo? Nada? Nada É que você já não come peixe normal, né? Não, peixe frito é bom Peixe frito é bom Sim, para quem gosta de peixe Tilápia, nossa senhora Eu fui aprendendo a gostar do sushi Tá, vou para cá, gente Eu tenho que formatar um PC Vejo vocês em casa Não quer que eu formatar um PC? Não Nossa senhora Vamos, vamos, vamos Estou passando Não passa acima não Vocês vão comer aqui? É, ué Não era para esperar os moleques? Vai caber todo mundo no carro de vocês? Quem está lá? Não é só dois? Três Tá? Então eu vou embora Porque eu tenho que formatar um PC Obrigado Tchau É, computadorzinho formatando aqui Meu Deus Odeio fazer isso Mas é o momento Enquanto se formata o computador, deleta tudo Formatar o computador é a mesma coisa que pegar ele da fábrica Tudo zero, tudo novo É o único jeito de apagar avios É o único jeito de zerar o computador por completo Mas tem que tomar cuidado Porque tem duas formas de formatar Tem a formatação que você apaga tudo E tem a formatação que você deixa as coisas Então Tem que tomar cuidado Mas estou fazendo certinho Rapidão, velho Ó 20%, 24%, 26%, 28%, 30%, 33%, 34% Eu lembro uma época quando eu tinha um computador muito, muito ruim Que isso daí demorava horrores Tipo, ficava uma hora só nessa parte assim, ó Hoje em dia o PC, ó Tinino Aquele jeito Mano, estou indo embora Eu acho que essa semana começa toda a mudança aqui Eu acho que começa a organizar Pra quê? Pra começar, de fato A construir o meu quarto Que estava em reforma, né Chegou bastante material Mas... Eu acho que é só amanhã mesmo Que o bagulho vai começar a andar Eu espero Estou indo embora agora Quem gostou desse vídeo Já sabe, deixando o like Vamos a nóis Vejo vocês então no próximo vídeo É nóis, valeu, e fui! E aí